Está a ficar tudo ligado Vamos lá ver Vamos comentar aqui no chat Olá, by the way, eu sou o Crítico e estamos aqui para mais uma livestream de Red Bull Vocês sabem do que estamos a falar de Red Bull Untapped MTG Arena Esqueci-me do nome assim de repente Só vou dar aqui as boas-vindas Aqui no chat Ainda faltam... isso, está muito alto, está muito alto, está muito alto Ainda faltam alguns minutos para começar Mais concretamente Cinco minutos Imaginem-me lançar uma ronda Por isso Estamos a aguardar um bocadinho Quem ainda não viu Eu vou fazer um resumo do dia 1 Aqui do... Foi o torneio, as primeiras duas primeiras rondas E... Depois Vou fazer também o resumo daqui O que acontece Eu só consigo fazer isto Após Alguns... Algumas horas Após... A melhor... Após algum dia De ter... O vídeo... A livestream ter concluído Por isso Só devo postar o resumo Do dia 1 Entre hoje e amanhã Possivelmente vou fazer a edição do vídeo hoje E... Irei... Ah... Publicar... Um... O... Vídeo em si... Ah... Amanhã É... Amanhã Hoje já vai ser muito tarde Isto o jogo vai acabar os jogos de bom Que vai lá pelas... Dez e meia Onze horas Por isso... É guardado Está bem? Mas não se preocupem Que vou para tudo direitinho Sem stress E estou à espera Que venha a ronda Eu já consigo começar 5 minutos mais cedo a livestream Caso houvesse algum problema Como já estava iniciado Então não custa nada Quem quiser comentar Pode comentar à vontade Já sabe nada de palavrões E... E de ofensas Já... O meu canal é um canal Que tem um bocadinho de tudo Confesso Ultimamente estamos... Estou... Eu estou mais virado para o MTG E... E agradeço que respeitem um bocadinho isso Porque é uma coisa que eu gosto muito E... Pronto Não sei bem o que digo em relação a isso Temos já um comentário Diz... Boas... Vou jantar... Diverte-te... Foi o Rodrigo Quero agradecer ao Rodrigo Muito obrigado Rodrigo Vou também escrever aqui no chat Porque o vídeo está com um bocadinho de atraso Pronto Já comentei aqui no chat ao Rodrigo Vamos abrir também aqui a live stream Pelo isto já saiu a Ronda Saiu agora a Ronda Vou já dizer que estou pronto Vou já dizer que estou pronto Vamos preitar o deck dele Aqui Aqui Importado isto E... E... Vamos... Vamos por aqui... Pronto, já vai o Zeca, já está a fazer a entrada do Zeca. Vamos equipar esta mão. Eu decidi equipar esta mão porque temos um Spectre Sailor e temos Hypnotic Sprite. E o deck que ele vai usar, deduzo que seja Izzet. Izzet tem muita coisa abaixo de 3 de mana. Aliás, é quase o deck todo. O oponente entretanto já fez Mulligan. Por isso vamos ver como é que corre. Desejo boa sorte ao oponente, mas não muita sorte porque senão não ganho. Eu reparei agora que a camera foi ao ar. Vamos por isto. E vamos passar turno. Porque é que a camera foi ao ar. Estamos aqui com os problemas técnicos da webcam. Vamos passar turno e vamos dizer hello também. Eu já resolvo o problema que estou a ter na camera. Mas está um bocadinho difícil. Quando formos a pausa eu vou ver isso melhor. E eu precisava mesmo de uma lenda. De uma lenda. Azul. Vamos com o Hypnotic Sprite. Eu acredito que ele tinha um choque. E que é um bocadinho chato. Mas... Anga de Executor. Sim, eu jogo com esta carta. Esta carta deveria ser mítica. Anga de Executor. Não sei que ele no próximo turno pode pôr... Eu acho que ele vai jogar o Sprite. São Queen Royal Science. Queen Royal Science Pro. E possivelmente vai fazer... Samu de Sprint. E vai dar chato agora. Não vamos dar blockers. Agora eu vou guardar o Counter Spell para o... Não vou dar ataque. Vou dar o Counter Spell para a próxima carta que ele colocar. Não vou dar ataque. É o Crash True. Resolve. Ele vai para uma lenda e vai para a rara. Ah... Não, isso não entra. Exatamente, estou a jogar de counter spells, o adversário está a passar, ui counter spell Passa, no blocks, passa, my turn, vou colocar no Specter Sailor, porque é que vou colocar o Specter Sailor? Uma razão muito simples Pronto, essa não era essa a razão, mas de novo não vou dar ataque, vou continuar a defender Isso resolve E vamos passar de turno Eu não abri o cast, hum Será que quero ficar sem o meu Specter Sailor? Quero Resolve Eu quero evitar que entre Royal Saiyans Essa carta que eu não quero que entre Vamos dar block com um Deixe-me ver se ele mete o Royal Saiyans Isto? Resolve Resolve E vocês estão a pensar, porque é que tu não estás a dar counter spell? Vamos atirar isto Assim Porque é que não estás a dar counter spell? Porque não vale a pena Eu vou fazer Shatter the Sky no próximo turno My turn Vamos para Lance E Shatter Them Skies Zash Bom, agora ficámos expostos ao Royal Saiyans, que era uma coisa que eu não queria nada Riddle Form Que nós conseguimos bem instalar aquilo Com isto Angled Executor E vamos pôr Mais um Passarinho Ou seja, eu abri completamente o jogo Porque eu quero colocar a Sephara no turno seguinte Ok? Eu não estou a ver os comentários do livestream Deixa eu ver como é que isto está Não estamos indo a comentários Óbvio E aquilo vai entrar E eu não vou defender Por isso quero que a Sephara ente Royal Saiyans Isto é o que vai dar o plus É a maior virtude Ah, com o conhecimento para diretá-lo Tem Trample para ser no botão ainda mesmo First Strike at Trample No Blocks Está complicado Ok, ele não tem counter spells, não tem removal Se tornou as coisas muito mais fáceis neste momento Vamos pôr uma Land Vamos colocar Hypnotic Sprite E vai entrar a Sephara Muito castado Hypnotic Sprite E vai entrar a Sephara Sephara E agora sim o oponente tem que remover a minha Sephara E ele consegue dar Menos 8 Draw 4 cards Equal number of cards Equal number of cards in your hand Ok Riddle Form Mesmo que ele dê Fica 5 a Sephara 7 A menos que ele tenha um choque Crash 2 Ok Aqui ele vai entrar novamente Vai comprar uma carta Ou seja, não vai atacar com aquilo Vai para um passarinho Vai para um passarinho Muito bem, vai para um passarinho E agora tem que cortar o counter spell para a cólera Ou para o removal da Sephara De proteger a Sephara ao máximo Bem, vamos atacar Ele não tem nada na mão Vamos atacar tudo Vamos atacar tudo Royal Saiyans Vamos dar cancel Attack Royal Saiyans E vou azular aquele bichinho Vamos dar assim o ataque Vamos responder com isto Vamos dar este bicho Antes de só dar o block Eu arrisquei muito Eu arrisquei muito Porque ele agora pode Mas não tem forma Mas temos a Sephara em campo A Sephara vai fazer a diferença Só se ele sacar uma cólera E se sacar uma cólera Eu não fico com os meus bichos Vamos passar o turno Retreato é uma estratégia válida? Ele pode dar unsummon E pode dar... Ok, resolve Para vocês se creiam Um no top Ele pessoalmente poderá ter One Summon Que será a carta Melhor carta que ele pode comprar Neste momento Que é a carta que pode adiar um turno Resolve 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 Passa É uma turno Vamos ter um Specter Cellar Vamos para a land E vamos atacar Vamos atacar com o Specter Cellar Sephara Isto E só ficamos com um publock Se eu atacar assim Ele tem que defender a sete Vai apanhar Um, dois Ou seja, dois, quatro, cinco Ele vai defender com o dragãozinho E eu vou ganhar muita vida Sephara é broken Ok, resolve Não sei por que é isso End of turn E vamos E vamos Vamos ao segundo jogo Sephara é broken Meus caros Bem, ele possivelmente Vai colocar The Sideboard Se a pessoa enterrer de cap mili Lava coil Vai procurar colocar assim Na arde sete Eu ainda não consegui resolver o problema da câmara Eu peço mais alguma paciência Eu peço mais alguma paciência No segundo jogo Já vai estar o problema resolvido Aqui neste caso A nível de sideboard Não sei se preciso de alguma coisa Ele é nível de 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 spells Só o O One Summon E o Summon de sprint É que podem ser cartas mais chatas Pois não sei até quanto compensa Dovin's Veto Eu tenho Posso pôr Tirar Dovin's Veto E colocar Cerulean Drake Cerulean Drake acaba de ser uma carta melhor E podemos tirar ainda Vamos colocar mais dois Apesar do bicho principal dele É azul No entanto Este bichinho Consegue proteger Um dois Que facilmente consegue ser uma carta muito abusada Eu peço que eu colocaria mais dois E tirava Absorbe Possivelmente Absorbe Preciso terá mais uma E uma foi ao Wishes Por segundo assim Pronto está pronto E quatro Cerulean Drake Decidi apesar agora em quatro Cerulean Drake Decidi apesar agora em quatro Cerulean Drake Porque o bicho principal dele Aquele Drakezinho pequenino É Uma Carta que tem para o meio E assim consigo Para onde este é porque esta é para o meio Esta mão Quipo Dá vontade de equipar Mas não é uma boa mão Temos Dream Troller Que não é uma carta que eu queria ter neste momento No entanto Temos Lofty Denial Lofty Denial é uma carta bastante equipable Isto consegue proteger o dragãozinho por um turno ou dois Por isso vamos equipar É muito arriscada esta mão É muito arriscada Posso só equipar bichos grandes E depois estou lixado Mas o Lofty Denial fez-me ficar com esta mão E tive sorte Muita sorte Dequipei Lando no turno a seguir Deduz-se que agora vem bichinho Vamos pôr Isto Será que ele vai colocar Se eu colocar eu tenho que vai na Shea Light Vamos pôr Fail Wishes Blocker Vai nos dar mais tempo Ok Muito Unsummon Para que vai para o Unsummon Boy Eu vou novamente colocar Fail Wishes A questão é que neste turno Agora eu podia colocar Banshee Light Naquele bichinho Ou mesmo no Break Ok Nós temos as lentes todas Eu posso dar Shattered the Sky no próximo turno Vamos pôr outro Blocker Veio Wishes novamente Ainda podemos colocar o Spectre Sailor E no próximo turno vamos dar Shattered the Sky Vai Ele vai para o Arcanist E ao atacar ele vai conseguir fazer Unsummon Pelo que eu percebi A Brazen Borger Isto vai ser pesado Ui Ele vai atacar com tudo E depois temos a Brazen Borger Parece que é uma carta chata Ok Ok Aquilo não tenho é isso Excelente Vamos apenhar 7 Vamos ficar a 10 Estamos num patamar que eu não gosto muito de ficar Felizmente Tenho uma land mas não queria esta land Vamos estourá-la Shattered the Sky Vamos limpar a mesa Shattered the Sky Estou a 8 Estou a 8 Eu não quero ficar a 8 contra este deck Isto é muito mal ficar a 8 Ok Pelo menos Agora eu consigo Pôr Jogar cartas Mas não vou pôr a Fail Wishes Porque tenho Brazen Borger Ou então posso cunha comprar uma carta com o Sector Seller Ele dava counter a esta porcaria Mas ele pode pagar um Há uma forma dele não poder pagar um Vamos para o Sector Seller Se me reventares o Seller Agora paga um Pronto Vamos conseguir controlar um bocadinho a bordo Tá bom Eu preciso de pôr um Dream Troller na mesa My turn É que ele tem este Ok Lofty Denial é bom Eu vou pôr Uma Fail Wishes E vamos passar o turno Consegui pôr a Brazen Borrower a seguir E consigo dar counter spell ao dragão dele My turn Vamos Vai dar-me choque? Não vai? Ok 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 Vamos dar um bocadinho ofensivos Vamos 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 Vigilar o Specter Seller Que será um bocadinho greedy E vamos atacar Ele pode pôr um Sprite Quer dizer Ele não vai entrar Por isso estou à vontade Vamos atacar para 4 E no turno E no turno E no turno Ele deve pensar que eu tenho um counter spell E está a pensar bem Portanto vai dar lava com ele Eu acho que vai dar lava com ele Unsummon Resolve Ok Pronto Agora paga 4 Lente Lente E vamos pôr Dream Troller Dream Troller Ah só tem forma Good game My turn Comprei uma carta Counter spell Vamos atacar Comprei outra carta Counter spell E agora não entra mais nada Por isso Vamos dar absorve O que é por isso que tem de clicar o de game Ganhamos Vamos tirar print E está feito E está feito E está feito Vamos ver Temos que Desculpa Deixe Vamos lá Vê Nós Temos que Temos que Vamos lá. 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 Não. Ok, aqui está o direitinho. Vamos lá. A câmera desta matira não está a dar sinal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, a câmera está a funcionar. Deixa-me só por aqui. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos lá então ver se já saiu Rwanda, temos já a Rwanda, vamos aguardar um bocadinho Ok, Mystic Spells Eliminate Ok, este aqui joga o Gine, só um momento por favor 1 Shark Typhon Ok, ele só joga com 1 Shark Typhon Hidrod Krasis, Uru, Freel Mystic, ou seja, ele tem Counter Spell e o Ambusher, o Ambusher não pode entrar Vamos ver se não pode entrar, ok 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 Vamos já começar o jogo, só um momento Ok Ok, esta mão tem lente, o que é positivo, óbvio E tem um Counter Spell Um Counter Spelling Um Counter Spelling Acho que não tinha aparcimento Ele é uma munitions Atriz Ele é certo Ele é aquilo Achou Ele é confortável Ele é um desperdício E aí Ele é assim O meu próximo turno vai para o Uru, por isso vamos fazer isto. Será que vai querer dar Eliminate? Parece-me que sim. Ele está com todas as vezes. A Arte Laceite. A Arte é bem bonita. A Arte é bem bonita. Talvez temos algum comentário. E agora? Agora é com esta gira. Agora está com medo de jogar. Agora está com medo de jogar. É um Sultai Ramp. Então espero que ele coloque o Lobo. Ele deve colocar o Lobo agora. Ou a Nissa. Minha turno. Eu estou a conseguir adiar o pior. Mas está um bocado difícil de encontrar spells na mão. Pensando. Pensando. Resolve. Desculpa. Volta para a mão. E vamos para a Render. Sem medo. Porque eu vou ficar aqui. Vixe que eu desculpe. Eu vou ficar aqui. Ele deve ter um Field Mystic. Deve ter de certeza. Bem. Eu posso fazer Bluff. E ela vai ter Counter Spell. Mas posso impedir que o Lobo entre. Deixa ver se eu consigo. Vai. Vai. Entra. Eu creio que não. Eu creio que eu acabei de usar agora o Field Mystic. Vai. Vamos pôr mais uma Land. Eu queria dar já um Shatter da Sky. Ainda ao botorno. É uma mal situação. Porque agora vai tocar a 7. Agora não vai jogar nada. Porque há um Lobo. Eu punho o Talente. E vou dar Shatter da Sky. O ideal é que ele possesse agora um Field Mystic a isto. E vai. Eu devo pôr agora um Lobo. Vamos usar o Lobo. Eu fiz isto. A resposta ao Shatter da Sky. Será que está a fazer o final de turno. Ok. Ele vai fazer Hidroid Krasis. Hidroid Krasis. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Nesta terra. Estamos todos conectados. Acontece meu amigo Elemental. Um amigo. Eu nunca formo sobre ele a fazer isto. Shatter da Sky. Ele cai. E ele consegue pôr um Field Mystic. Se tiver. Só no próximo turno estava morto. Eu preciso de uma Brazen Borrower. Eu preciso de uma Brazen Borrower. Eu preciso de uma Brazen Borrower. Acontece os elementos. Não vale a pena continuar. GG. Vamos ao segundo jogo. Conseguir. Vamos ver aqui o que é que eu posso retirar. Talvez Dovins Vitor. Eu não sei quantos. O que é que ele tem? Dovins Vitor é só bom contra a Tama e a Nissa. Tem algum removal. Por isso Dovins Vitor tem uma carta boa. 3 de mana. Ele não tem nada. Vamos tirar Hypnotic Sprite. Ele tem Discard. Por isso o Cerulean Drake até seria uma carta boa. Cerulean Drake. Eu acho que ele vai pôr. Vamos pôr 4 Ceruleans. Vamos tirar. Uma Brazen Borrower. Um quarto mês. Eu colocaria mais um Dovins Vitor. Porque eu acho que ele vai ter muuuito Discard agora. Ou seja, ele deve colocar. Um cara. Agonizing Remorse. Eu acho que devia pôr mais um Dovins Vitor. Apesar do counterspell deles serem todos. Pois é. Pois é complicado. Esse cara tirava um Shutter the Sky. Um Shutter the Sky é importante. Isto é difícil. Então eles tiravam o Cerulean Drake. E colocaria um Dovins Vitor. Assim. Ele não está a fazer Sideboard. Vamos aguardar um bocadinho. Sultai. Neste caso Sultai não. Peço desculpa. Simic Flash. Também é um Death muito forte. Muito forte. Play first. Bem Keepable. Vamos Keepar esta mão. Vamos passar. Eu devo colocar agora um Try-On. Vou colocar Spectacular Cellar. Está super azul. Vamos fingir que temos o Dovins Vitor. Esta combinação de Corja é melhor. É super azul. Isso, tem um Tom. Mãe. Vamos fazer uma üzere. Um jogo de T-Z. Não vai passar para o Cran. Tanto é. Não vai passar para o Cran. Não vai passar para o Cran. Com o Specter Cellar, apesar dele mais tarde ou mais tarde colocar uma Krasis Vamos passar 4 de manas, rebentou Vamos por maufonte Vamos por maufonte Vamos para tornar a bater E ele deve tirar feio a bichas, exatamente O negócio é que possivelmente eu vai tentar rampar E ele deve tirar feio a bichas E estamos sujeitos a Extinction Event E ele deve sacar o ouro novamente Eu acho que ele não tem a Nissan na mão Ah, está lá bem que não Resolve A terra luta por nós Vamos ter que desilar aquela lente Vou comprar uma carta Vamos comprar uma carta Para sair uma carta muito melhor Sair uma Sephara Um Dream Troller, serve Vamos atacar ali É o Troller Se ele me der target Será que ele vai para mim Droid Krasis Extinction Event Novamente Novamente Se dá X-Proof Resolve Será que ele tem um fruto nesse canal? Será que está a fazer bluf? O que é que ele tem um fruto nesse canal? Vamos dar o que é que ele tem um fruto nesse canal? Eu gostava muito de estar Shattered the Sky, mas este jogo já está perdido. Eu não consigo vencer. Simic Flash. Jardimja ory do que você está indo. Sim, já está acostumbrado. Vá nada para tirar a estrela do que você está indo. Cabe? Fecha agora, hein? Não há cabeça. Isso aqui está. Bem, esta carta agora não me serve nada, vamos dar good game ao oponente e vamos dar conseguida. Não veio nada a fazer. 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 Não veio nada a fazer.